Os enfermeiros do Hospital de Braga estão em greve, 24 horas, a paralisação começou às 8 da manhã. Direto 6 notícias, Cristina Freitas, bom dia. Quais são as motivações destes profissionais? Muito bom dia. Estes profissionais estão insatisfeitos por questões, sobretudo, relacionadas com a progressão das carreiras, o que tem um impacto direto nos salários. Há situações que são concretas deste hospital e depois há situações que são transversais à classe que têm a ver, por exemplo, com retroativos que os enfermeiros receberam desde janeiro de 2022, mas querem receber a partir de 2018. Aqui, em concreto, no Hospital de Braga, alguns enfermeiros com quem falamos queixam-se, por exemplo, que tiveram que gastar 10 pontos, o que equivale a 10 anos de carreira, para progredirem e ganharem apenas 8 euros a mais de salário. Portanto, estão descontentes com essa situação, alegando que a lei prevê que, no mínimo, tem que haver um aumento de 28 euros e que há um salto maior quando esses 28 euros não são alcançados com os 10 pontos. E, por isso, são situações técnicas ligadas à progressão na carreira e que afetam os salários destes cerca de mil profissionais do hospital. Nem todos estão afetados, naturalmente, da mesma forma, mas há, então, uma situação de grande descontentamento face ao que tenha acontecido. Nós já contactamos a administração do Hospital de Braga, que diz que tem reunido frequentemente com as delegações sindicais para abordar estas questões e eu aproveitava agora para falar com a Denise Salsa, que é profissional deste hospital há 15 anos. Muito bom dia, Denise. O que é que leva a si, no seu caso em particular, aderir a esta greve? A mim, no meu caso particular, prende-se com uma perspectiva de valorização salarial que não existiu e também de solidariedade para com os meus colegas que têm outros motivos de lutas, nomeadamente nos contratos de substituição que não foram contabilizados agora neste descongelamento, por assim dizer, das carreiras. Há questões aqui que são específicas do Hospital de Braga? Há questões que são específicas do Hospital de Braga, que já se vêm a arrastar, algumas delas, desde a altura do Grupo Mel, da gestão PPP, deste hospital, e que algumas delas foram resolvidas com a passagem para o domínio público, outras foram-se arrastando e ainda carecem de resolução definitiva. Muito obrigada. Pedro Santas é do sindicato. Muito bom dia. Vocês têm reunido... Pedro Gonçalves, peço desculpa. Vocês têm reunido com a administração qual é que tem sido a abertura para estas questões, algumas que são exclusivas aqui do Hospital de Braga? É assim, nós falámos com eles e aquilo que eles nos remetem é sempre que não têm indicações superiores para procederem dessa forma. O nosso entendimento é sempre que eles têm opção a tomar, ou seja, eles fazem a parte do Conselho de Administração, portanto têm autonomia para essas decisões, poderiam resolver esses problemas, no entanto, preferem submeter aquilo que a tutela poderá dizer ou não, então mantemos este impasse, ou seja, as evoluções que podiam ser feitas em busca da justiça para os profissionais de enfermagem não são tomadas porque a tutela não lhes diz para fazer determinada situação. E há aqui um grande descontentamento entre os profissionais, embora esta situação não afete tudo. Sim, é assim. Há aqui um enorme descontentamento, nomeadamente os colegas que a administração assume usar 10 pontos para eles aumentarem o seu vencimento em 8 euros e depois também temos aqui muitos colegas que estiveram cá a fazer face a necessidades permanentes, ou seja, estavam com contratos precários, ok, mas faziam funções de necessidades permanentes da instituição. E tendo em conta aquilo que o decreto-lei diz, quem estiver nessas situações é para contabilizar esse tempo de trabalho. E temos aqui colegas com um ano, dois anos, três anos que a instituição não quer contabilizar e que o deveria fazer e o poderia fazer, mas mantém à espera que a tutela diga algo em contrário. Muito obrigada. Ficam então aqui estes dois pontos de vista de um profissional e também de um delegado sindical neste dia de greve de 24 horas no Hospital de Braga. Segundo também já nos foi relatado, a paralisação já está a afetar alguns serviços do hospital, nomeadamente o bloco operatório, já foram adiadas algumas cirurgias, também consultas, nomeadamente de anestesia, pediatria e de apoio à grávida. Há também exames, nomeadamente da gastroenterologia, que foram adiados, mas estes dados sejam também feitos num balanço às 11 da manhã, aqui à porta do hospital, à altura em que está prevista uma concentração de enfermeiros. Uma paralisação começou às 8 da manhã e termina amanhã também às 8 da manhã.